2.03 e 2.04 juntos Alagoas, seus foguetos e danças Tem muitas vezes que a gente vai se apresentar em locais Pessoas se apresentam Me perguntam se tem alguém que possa ficar no meu lugar Eu digo sim Porque eu não vou levar comigo Esse saber que eu tenho, essa cultura Essa cultura, quando eu for Ela vai ficar aqui ainda Para, se alguém quiser ainda Ter alguém que possa mostrar esse corpo Esse corpo com fé em medo Nunca vai morrer É, que ponto de roda Uma pessoa que a Mariana viu Fazendo, fazendo, fazendo aqui Porque ela disse que é aqui, é aqui no outro, né Então, enfim Tentar resgatar O ponto de roda que ela sempre Sonhou Que ela disse que quando ela era moça Ela queria muito dançar Mas que não conseguia dançar o corpo Então, ela nos ajudou Nos regatamos Um pouco de roda para aquele cabuleiro E foi o maior sucesso Aqui no cabuleiro E nós chegamos até Ter dois grupos de corpo Um era o corpo de roda Um era o corpo de roda Dos adolescentes e de adultos E o outro era o corpo só de criança E até eu coloquei o nome O Olho Curio Porque o corpo Olho Curio é pequeno E os meninos eram só pequenos E o corpo Olho Curio Esse corpo foi um pouco Um transtorno E o nosso Depois que entidades como a Secretaria da Cultura A Prefeitura do Rio de Janeiro Que souberam Que vinham para a gente fazer Ajudicações Nas escolas E a gente iria Então, quando o tempo passando Muitos foram se casando Muitos foram embora daqui Mas um pouco Aquele pouquinho Olho Curio Daquele pouquinho Olho Curio Foi saindo menino E entrando um pouco Um pouco grande Então De lá pra cá De que eu sou de minha Paz